Música Era do Curitiba Vai bater pro gol Natel Vai Teve desvio Gol Léo Natel Jogador ele vai tirar de letra Mas tem alguns jogadores que as vezes reclamam Brás Gol É do Corinthians Léo Natel Na falha de Fernando Brás Foram Em jogadas aéreas O Ceará também levou 18 Cruzamento do Gustavo Agora pelo chão Léo Natel Gol Gol Da virada Léo Natel Do Corinthians Olha aí O Pogo Mosquito Tentou linda bola pro Léo Natel Olha a chance do Corinthians Bateu Gol 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 Do Corinthians Tchau! Tchau!